Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero passar para você o meu exato método para escolher smartphone Eu troquei na semana passada o lançamento desse vídeo, troquei de smartphone Comprei um bem melhor do que o meu era antes, o meu já tinha uns 3 anos ou mais de vida E eu precisava de algo melhor, então eu quero mostrar para vocês qual é o meu processo, por quê? Para mim, os meus aparelhos são ferramentas de produtividade Então eu tenho que ser um pouco consciente na hora que eu vou comprar eles Não é simplesmente o mais bonito, não é simplesmente o mais atual, é o que vai funcionar para mim Tanto é que isso aqui não é um modelo de lançamento, já é um modelo aí de um tempo Mas tem todas as configurações que eu preciso e ele está muito perfeito para o que eu preciso para usar dele Então eu vou mostrar para vocês o meu workflow, como é que eu defini, qual era o que eu queria Qual era o modelo que eu queria, o que eu precisava E dar uma ferramenta para vocês que vai ajudar, assim, horrores a vocês escolherem o celular Por que essa ferramenta é tão fenomenal? Eu não escolhi, ah, eu quero aquele celular Como eu disse, é uma ferramenta de produtividade Então eu olhei o seguinte, o que é que eu quero nessa ferramenta de produtividade? Eu tenho um workflow que é uma mistura do Android com o iOS, que é o tablet que está gravando o vídeo agora Com o meu computador, que está aqui do ladinho E aí eu tenho cada um para um motivo especial Eu não queria trocar o Android, depois de muita reflexão Pensei, será que eu troco para o iOS, fica tudo no ecossistema do iOS Mas aí eu vi o meu workflow, como é que eu estava trabalhando E aí eu preferi continuar no Android E aí eu defini, tá, vou continuar no Android, mas aí eu vou comprar um celular bem melhor do que os que eu vinha comprando Eu vou realmente definir o que é que eu preciso E aí o grande segredo foi O que é que eu preciso, não qual era o aparelho Não qual era o que eu queria comprar Mas o que é que eu preciso no celular A câmera tem que ser assim, assim, assado A memória tem que ser tanto A memória RAM tem que ser tanto E por aí foi, tá Então, por exemplo Vamos lá, o primeiro passo do workflow É definir o que é que você quer dentro O que é que é importante para você no smartphone Por exemplo, tem muita gente que pensa muito em questão de tela Para mim a tela não é lá essas coisas de importante Não é o que faz diferença para mim Porque o conteúdo que eu consumo no celular é mais de leitura É no aplicativo do Kindle, é no aplicativo do Google Books É ouvindo música ou coisa desse tipo Então esse tipo de conteúdo A tela não faz super diferença para mim Então eu não precisava me preocupar com resolução de tela Ou com refresh rate, né Taxa de atualização de tela Aconteceu de com todas as outras especificações que eu defini A tela desse aqui acabou sendo extremamente boa Mas não era algo que era irrelevante para mim Então eu simplesmente pulei isso na hora de definir as minhas especificações O que é que era importante para mim Câmera Armazenamento interno Memória RAM E... De importante eram essas três coisas Pronto Essas três coisas eram importantes E aí tinha algumas coisinhas que eu queria Por exemplo, eu não queria um modelo que fosse de antes de 2020 Então o meu ano é 2020 para frente Tá? Foi isso que eu defini Porque eu queria Eu não queria falar tão... É... Eu não vou dizer assim... Ultrapassada Porque esse daqui é de 2020, tá? Exatamente de 2020 Por isso que eu falei Não é um lançamento Não é um modelo tão atual Mas tem tudo que eu preciso Então eu queria alguma coisa, né Que não tivesse para trás de 2020 Então isso aí foi só um detalhezinho Outra coisa que eu queria Era que ele tivesse carregamento sem fio Eu não gosto de fio Não gosto de carregar fio Não gosto de nada Eu quero carregar um carregador Que dá para botar sem fio E ser feliz, tá? Então Isso é uma coisa que eu queria Não era importante para mim Mas era uma coisa que eu queria E eu resolvi levar esse computador O que é que eu queria também? Uma tela com pelo menos 6 polegadas Eu acho que tem 6 vírgula alguma coisa Queria também Não era super importante Mas era algo que eu queria Então Os três importantes que eu falei para vocês Era câmera, armazenamento interno E memória RAM Tá? Para funcionar bem os aplicativos Rápido E para eu ter espaço Para guardar minhas coisas Porque era uma coisa que eu sentia muita falta No meu aparelho anterior Que só tinha 32 gigas E com atualização de Android A última atualização de Android Que ele recebeu O Android estava consumindo muito espaço Tá? Então o que é que eu fiz? Eu olhei Vou continuar no Android Beleza Quanto de espaço o Android precisa Dentro do smartphone? E aí eu vi a versão mais atual Que eu acho que é O Android 12 11, 12 Não sei Essa versão mais atual Ela estava gastando tipo uns 20 gigas Se eu não me engano De armazenamento interno Então eu precisava de um aparelho Com espaço E eu gosto de instalar muito aplicativo Nem sempre eu mantenho eles Por muito tempo aqui Eu gosto de testar Mas Memória é uma coisa importante Para eu ter Até para guardar vídeo Às vezes eu gravo vídeo no celular E coisa do tipo E aí eu queria um Então que fosse pelo menos 128 Foi o que eu cheguei à conclusão Depois de avaliar Aí as minhas necessidades E como estavam evoluindo as coisas E eu queria também Que tivesse memória expansível Para amenizar um pouquinho Essa questão de ter muita foto Ter muito vídeo Eu fico gravando coisa E nem sempre Eu paro na minha rotina Para fazer isso Eu tenho um período Que eu paro e tiro os vídeos Faço backup das coisas e tudo Mas nem sempre eu faço isso E eu não queria ter esse problema Então ter espaço Para colocar um chip Um chip não Um cartão de memória Para mim é importante Que aliás eu ainda não comprei Para isso Mas eu vou comprar E memória RAM Para os meus aplicativos Rodarem mais rápido Do que eu estava sentindo Que o outro meu Que eu comprei em 2019 Se eu não me engano Ele já Já não estava dando tanta conta Então esses eram os meus critérios Eu defini esses números E aí eu joguei isso tudo Numa ferramenta incrível Que eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar aqui na tela daqui a pouco Mas o que é que essa ferramenta faz Primeiro de tudo Ela me deixa plugar esses valores lá Então eu não procurei por marca Eu não procurei por modelo Por lançamento Por nada O que é que eu queria Eu quero tantos gigas de memória interna Quero tantos gigas de RAM Eu quero que ele tenha Memória expansível Ou seja, poder botar o cartão Eu quero que a câmera Tenha pelo menos tantos megapixels Eu quero ter uma câmera Do tipo zoom óptico Isso é uma coisa que eu queria Na câmera zoom óptico E fui definindo essas coisas Essa ferramenta Ela deixa você botar várias características Inclusive se a tela For um negócio importante para você Para mim não era Necessariamente importante Mas se a tela for importante para você Você pode dizer Eu quero uma tela HD Full HD Enfim E aí no final ele vai te dar Olha, tem 20 aparelhos 20 celulares Compatíveis com as suas especificações Tem 10 celulares Tem 100 celulares Tem 50 celulares Você não precisa definir tudo Você define o que é importante Para você E o resto ele vai lhe jogar E aí ele me deu essa lista E um dos aparelhos Que encaixou na minha lista Foi esse aqui Que é um aparelho de 2020 Mas tem exatamente As configurações que eu preciso E está muito bom Para ser ainda um de 2020 É o Galaxy Note 20 Ultra A Samsung E aí eu fui Dei uma olhada Comecei a estudar Via avaliações No YouTube Que você aponta também Para você Quando descobrir Nessa ferramenta Qual é o modelo Que você quer Qual aparelho que você quer Procura o pessoal Fazendo unboxing Mostrando as configurações Como é que ele funciona O que é que tem Que não tem direitinho Para você E se convencendo Se é aquele mesmo Se você vai para alguns outros modelos Então Além desse Tiveram alguns outros modelos Que ele me mostrou E aí Eu acabei optando por esse Primeiro porque Eu gosto da Samsung Dos meus salários anteriores Basicamente todos foram Samsung Eu gosto da marca E Eu gostei Principalmente de um detalhe Que eu não tinha pensado Quando eu fui ver O que é que eu preciso O que é que eu quero no celular Que era a questão Da SP A canetinha Isso aqui para produtividade É um sonho É maravilhoso Eu não tinha pensado Eu uso direto o iPad Como penso Está aqui na frente Gravando o vídeo Para fazer anotação rápida Para tomar nota Em aula Em curso Em tudo E eu Eu não tinha me tocado Poxa tem Realmente tem celulares Que tem a canetinha Que pode me ajudar A ter mais produtividade E aí quando eu vi isso Eu me toquei E aí eu decidi Que era esse mesmo Então agora eu vou mostrar Rapidinho antes de encerrar O vídeo Essa ferramenta para vocês E vai ter link Para ele Aqui na descrição Se não tiver na descrição Porque Às vezes dá uns problemas Aqui no YouTube Com o link na descrição De distribuição do vídeo Tudo Mas eu ponho nos comentários Tá Então Se não tiver na descrição Está nos comentários Pode ir lá que vai estar Eu vou até Marcar o comentário Se eu colocar lá Vamos para a tela Para mostrar para vocês Ok Cá estamos Estou acessando Do meu iPad Mas você pode acessar Do computador Até do seu próprio smartphone E esse aqui é o site GSM Arena Esse site Chamado de Phone Finder E aí você pode ver Aqui Tem as marcas As milhões de marcas De celulares disponíveis E aqui embaixo Nessa área toda Você pode ir Rolando Tem as especificações Então você vai ver O que é importante Para você Primeiro O que eu falei para vocês O ano Então eu cheguei aqui E disse Eu queria um celular Que fosse pelo menos De 2020 Aí eu pluguei aqui 2020 até o máximo Que seria 2022 O ano que a gente está Rede Que eu esqueci de falar Para vocês Eu já queria um celular Que estivesse pronto Para o 5G Então eu botei aqui N5G E cartão Se você tiver a preferência Por micro SIM Nano SIM E por aí vai Você vem aqui e pluga Corpo Você pode definir Uma faixa de peso Se quiser um celular Mais leve Ou mais pesado O tamanho A plataforma Como eu falei Eu queria de Android Então eu vim aqui E escolhi o Android Nessa opção Memória Aqui eu botei Qual era o RAM Que eu queria Eu queria pelo menos 6GB E armazenamento interno Eu queria pelo menos 128GB Então eu vim aqui E botei assim O display Como eu falei Para algumas pessoas É muito importante Para mim não era essencial Então eu deixei Aí no padrão Ele ia me mostrar Qualquer coisa Que encaixasse Câmera principal Eu queria uma aqui Telefoto Que seria O zoom óptico mesmo E aí botei As resoluções Que eu precisava Aqui Que eu queria Para a câmera de selfie Também A frontal Aqui A áudio Você pode dizer Eu quero que ele tenha A saídazinha de áudio Para pôr fone Tem muito celular Que já não está Mais sendo produzido Com ela Você pode definir Isso aqui Sensores Que você quer que tenha Qual é o tipo De conectividade Você pode querer Uma Wi-Fi Do tipo 6 Que já é a mais moderna E tal E bateria Também bateria É uma coisa que Eu defini também Que eu queria Pelo menos 4.500 mAh Que era do meu celular Anterior E estava assim Durando o dia todo Ou às vezes até mais Aprendendo do meu uso Então eu disse Pelo menos isso Que eu já tenho Daí para mais E eu acabei pegando Um com mais E aqui tem Outros Critérios De popularidade Você quer ordenar eles Por popularidade Por preço Tudo Ah Antes de eu botar Vê que com as poucas Configurações que eu botei aqui Eu nem botei todas Mas ele já me disse Tem 17 resultados Possíveis Aqui nesse botãozinho Vamos subir lá Aqui também Que é um detalhe Que eu queria falar para vocês Ele tem um preço Só que é um site internacional Então o preço Ele não está em real Tá Está em dólar E outra moedazinha aqui Então Eu não usei isso aqui Tá Se você quiser fazer a conversão E ajustar aqui Você pode também Tá E também Tem uma tab aqui Para tablets também Então você pode escolher O seu tablet Plugando as configurações Que você quer Aqui também Tá E aí quando tiver tudo certo Eu não pluguei todas as minhas Configurações aqui Pluguei só algumas Mas veja só Ele me deu que tem 18 celulares possíveis Que eu poderia escolher Baseado nisso Que eu preenchi agora Com vocês E aí ó Ele está me mostrando aqui Quais são esses modelos E aí eu posso ir agora E pesquisar sobre cada um deles E ver qual que eu quero Outro detalhe Que eu queria falar para vocês Sobre essa plataforma É o seguinte Plataforma internacional Tem alguns modelos De algumas marcas Que não são vendidas no Brasil Eles não chegaram no Brasil Por exemplo Quando eu pluguei Os meus resultados lá Inicialmente Também teve a sugestão Do Moto G Stylus Que é uma Um celular da Motorola Que tem a canetinha Também de produtividade Mas Ele não é vendido no Brasil Então você vai ter que Também dar uma Olhadinha nisso aí Pode ser que alguns Esses celulares Não tenham Especificamente Para a gente Aqui no Brasil Tá Mas a ferramenta é ótima Funciona super Você pode vir aqui Ah esqueci de definir Alguma coisa Eu quero modificar Algum critério Aqui em cima ele vai mostrar Refinar a sua pesquisa Clica de novo Ele vai voltar lá Com tudo que você já tinha Marcado Você pode marcar Ou desmarcar Ou mudar O que você já tinha colocado Essa era a dica Que eu queria passar No vídeo Para vocês hoje Espero que vocês tenham curtido Coloca aí embaixo Se vocês querem Trocar de celular E se vocês querem Saber mais um pouquinho Sobre como é que eu vou Continuar usando aqui Esse Galaxy Note Porque Eu já estou configurando ele Para ser super produtivo Para mim Eu vejo vocês No nosso próximo vídeo E até lá Mantenha-se criativo E até lá